Olá, gente, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube. E hoje eu tenho sete dicas para apresentar para você de pesquisas no Google que vai auxiliar você na elaboração do seu sermão. Vamos lá? Olá, meus irmãos e meus amigos. Bem-vindo ao meu canal Teologia ao Alcance de Todos. E como prometido, hoje eu tenho sete dicas de consulta no Google para facilitar a elaboração dos seus sermões. Então, eu quero fazer de uma forma bem prática para que você faça isso em sua casa e você vai ver que estas dicas vão te ajudar muito, ok? Então, aproveita, curta, compartilhe. E eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que assistiram, que compartilharam as aulas passadas. Muito obrigado. Vamos lá? Bom, pessoal, a primeira dica que eu quero dar para você que está começando, para você que anseia se tornar um pregador de excelência, a primeira dica que eu quero dar de pesquisa no Google é... e aqui estamos em ritmo de carnaval, né? Vamos lá. Depois que você digitar Google, você digita a palavra oratória arquivo 2.pdf. Então, tudo o que você quiser em ordem de oratória vai sair. E o melhor para você que elaborar o seu sermão é que vai sair tudo em PDF. Dá uma olhada aqui. Olha aqui. PDF, técnicas de oratória, PDF oratória, PDF oratória, FGV direito, PDF, 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 e-book em PDF. Então, essa primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte, pesquisar em arquivo 2.pdf, coloca a palavra que você queira, se você quiser colocar aqui, aqui, se quiser colocar Bíblia, se quiser colocar Teologia, se quiser colocar Bibliologia, se quiser colocar Antropologia, se quiser colocar Ciência, o que você quiser vai sair tudo em PDF. Ok? Então, escreva a palavra arquivo 2.pdf. Essa é a primeira dica de pesquisa no Google. Bom, a segunda dica que eu quero dar para você é o tão famoso tio na pesquisa aqui no Google. Com mais resposta, mais velocidade, para você principalmente que não tem tempo. Então, famoso tio, você pode digitar aqui tio, bom sermão. Eu quero todos os sinônimos do bom sermão. Eu dou um Enter e aparece com o tio um bom sermão. Então, melética, como fazer uma pregação, sermão do bom ladrão. Então, aqui vai aparecer. Como também você poderia colocar aí um mau sermão, você poderia colocar aqui toda a palavra com sinônimos e sairia em ordem para você. Essa é a segunda dica para facilitar a sua elaboração de sermão. Ok? A terceira dica que eu quero dar para você aqui é como pesquisar através de sites. E sair os sites relacionados. Eu quero fazer uma pesquisa. Eu quero fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa, eu quero que todos os assuntos, como oratórias, saiam relacionados por site. Então, eu digito aqui www.teologia.com oratória. Então, os sites relacionados à oratória vão sair em ordem. Ok? Instituto Mundo Bíblico, nossos cursos de teologia, que vai ter oratória, Faculdade Teológica Batista, curso de teologia, oratória, etc. Então, vai ter os sites de oratória. Ok? Bom, a nossa quarta dica de como você pesquisar no Google é usando o asterístico. Quando falta uma palavra, você coloca o asterístico no final e o Google completa a frase para você. Por exemplo, eu vou colocar aqui, teologia, alcance de, alcance de, eu esqueci. E quando eu esqueci aqui, o asterístico vai completar para você. O asterístico, o asterístico, o asterístico, asterístico. Então, eu esqueci agora. Eu vou ver o que é que vai trazer. Ah, que legal. Quando você coloca o asterístico em teologia, eu me lembrei que eu tinha assistido um ótimo curso de oratória aqui no YouTube. E o curso foi do professor Lenilberto Biranda, que foi o canal Teologia ao alcance de todos. E é só você clicar aqui e o que é que vai sair. Vamos ver aqui. Aqui. O meu canal. Teologia ao alcance de todos. Aulas ao vivo, cursos de teologia, áudio tutorial, curiosidades, frases, dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. O nosso canal tem o objetivo de ensinar teologia de uma forma prática, ao alcance de todas as pessoas, de uma forma gratuita. É um projeto para auxiliar as pessoas que querem aprender teologia de uma forma simples, prática e que ganhe tempo com isso também. Bem, eu comecei com as aulas de oratória, depois vamos começar as aulas de homilética, hermenêutica e assim sucessivamente. Eu quero que você aproveite e assista as outras aulas. Oratória para novos pregadores, aula 2, 12 dicas para vencer o medo, que é uma aula sensacional. A terceira aula, que é 4 dicas para melhorar sua dicção na oratória. A quarta aula, 9 dicas de como melhorar a pregação e ter uma boa dicção. Essa quinta aula é show de bola, é uma oratória, 3 dicas de oratória para melhorar, para novos pregadores, para que você possa desenvolver e melhorar. Essa sexta aula é oratória, 3 regras que todo novo pregador precisa saber. A sétima aula é 6 qualidades que todo pregador precisa saber. Uma aula sensacional. E aqui nós temos a nossa oitava aula, que é 13 métodos conforme a metodologia de Benjamin. Aqui é um depoimento de pessoas que estão sendo alcançadas e que fazem parte da família Teologia ao alcance de todos. E que fazem depoimento. Eu quero abrir um espaço e dizer que também você pode enviar seu vídeo, se você está sendo alcançado de uma forma edificante, através das aulas do canal Teologia ao alcance de todos. Se tem te ajudado e você quiser de uma forma gratuita, de uma forma de gratidão, gravar um vídeo e enviar para nós, eu vou ficar inteiramente agradecido. Que Deus possa abençoar a sua vida e você também pode agradecer para que outras pessoas possam também ser abençoadas. Muito obrigado. Temos a nona aula, que é 5 perguntas para tornar a sua pregação mais eficaz. Aqui nós temos uma ferramenta especial com muitos comentários bíblicos, interpretações americanas, que é um site que faz a interpretação do inglês para o português e que tem tudo o que você precisa exegeticamente. Vai lá, assiste. O link do site está no rodapé do vídeo. E a décima aula é o segredo que os maiores pregadores não te contaram. Então, esse é o meu canal no YouTube. Que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Então, não esqueça, Teologia ao alcance de todos. Bom, pessoal, e a quinta dica que eu quero dar para você de como fazer pesquisas no Google para facilitar os seus sermões é buscando sites parecidos, similares com aquilo que você está. Se eu digitar a palavra FATESB, vai sair todas as faculdades e os cursos relacionados à FATESB. Eu até quero aproveitar e indicar essa faculdade para você, que é FATESB, Faculdade de Educação Teológica Fonte de Belém, que é do meu amigo reverendo doutor Aldemario Alves Brandão. Mas, aqui vai sair todos os relacionados à FATESB. Olha aqui, se eu digitar qualquer uma outra aqui, como ETAD, por exemplo, ETAD, vai sair algo relacionado à ETAD. Então, tudo relacionado. Se você digitar esta palavra, 2.WW, vai sair todos os parecidos com o assunto, com a palavra que você colocar. Bom, pessoal, e a sexta dica de como você melhorar os seus sermões fazendo as suas pesquisas no Google é usando frases inteiras, mas no início da frase você coloca aspas, por exemplo, e coloca no final da palavra. Bom, fiz a cópia errada aqui. Isso é normal, né, gente? Em todo, a produção está dizendo aqui que a cópia está errada. Então, vamos aqui para a cópia certa. Está gravando aí, produção? Está gravando aí, produção? Ótimo. É assim, gente. Não é brincadeira. Então, você coloca aspas. Estou buscando uma aula de oratória. E fecha com aspas. Então, automaticamente, o resultado será direto em ordem da sua pesquisa. Então, vamos ver? Oratória, apresentação, dicas para falar em público, curso de oratória, e técnica para falar em público, curso de oratória e assim sucessivamente. Bom, e a sétima dica e última para você que é pregador, que prepara sermões, que é um ministro da palavra de Deus e que está continuamente, diariamente, estudando e pesquisando, a sétima dica que eu quero dar para você é palavras indesejadas. Como você fazer para pesquisar algo e não sair aquilo que você não quer. Por exemplo, eu coloco aqui, eu quero pesquisar oratória. Eu digito a palavra oratória. E eu quero estudar oratória sem pagar. Então, eu quero que saia cursos de oratória sem pagar. Então, eu coloco menos. Pagar. Então, vai sair os cursos relacionados que não é para pagar. Olha aí. Está vendo? Olha aqui. Curso de oratória, comunicação, oratória de comunicação e técnica de apresentação, curso de oratória, o que você deve evitar, administração de oratória, oratória e etc. Então, aqui tem aonde fazer, a origem, a arte de falar em público. Aqui você encontra exatamente oratória que não é para pagar. Então, espero que você tenha gostado. Peço para que você compartilhe esse vídeo. Meu muito obrigado a todos vocês. O segredo desse canal, o segredo do sucesso desse canal, está em você. E compartilha e comenta. Meu muito obrigado a todos vocês. Dizendo que, se quiser fazer qualquer pergunta, faça no hashtag Teologia ao alcance de todos. Responde. Meu muito obrigado. E até a próxima dica ou ferramenta para melhorar a sua oratória e os seus sermões. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessas sete dicas de pesquisa no Google para melhorar o seu sermão. Aproveite, compartilhe, pesquise, curta a nossa página no Facebook e também inscreva-se no YouTube. Teologia ao alcance de todos. Se você quiser fazer qualquer pergunta ao nosso canal, pergunte com hashtag Teologia ao alcance de todos. Responde. Deus abençoe e até a próxima ferramenta. Obrigado.